Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai aprender então mais um grafêmo da Escrita da Língua de Sinais. É o seguinte, a gente já tem falado aqui sobre os vários parâmetros fonológicos das línguas de sinais, as configurações de mão, orientações da palma, locações, movimentos e também as expressões não manuais. No nosso aula de hoje a gente vai falar novamente sobre movimentos. E no caso dos movimentos, tem vários tipos diferentes de movimentos, mas a gente vai entrar em um detalhe muito específico que são os grafêmo de contato. Ou seja, quando acontece um movimento, a mão às vezes toca em outra mão ou em outra parte do corpo. E é justamente isso que a gente vai aprender aqui hoje. Eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Hoje em específico a gente vai aprender sobre o grafêmo de contato. Tinha sumido o pincel aqui. E o grafêmo de contato tem várias, na verdade são, se eu não me engano, oito a nove tipos diferentes de contato, pelo menos. E em específico a gente vai escrever aqui o grafêmo de contato chamado tocar, ou seja, toque. Que é indicado por um asterisco ou asterístico, como algumas pessoas costumam dizer. Então até na língua portuguesa a gente tem variações regionais também. E como que a gente vai utilizar esse grafêmo? De maneira muito simples. Sempre que você fizer algum sinal, você vai escrever o sinal e se você observar que nesse sinal ele tem algum tipo de toque, você vai escrever então próximo ao toque esse grafêmo aqui. Por exemplo... Aqui a gente tem esse sinal. Então são duas configurações de mão como essa. Você vai escrever então dois asteriscos embaixo, que são dois toques. Nesse tipo de sinal aqui, em qualquer outro sinal que você for escrever, que forem as duas mãos se tocando, sempre você deve escrever o grafêmo de contato embaixo da configuração de mão. Então tem assim, 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 assim... Qualquer um desses sinais, sempre você vai escrever esse grafêmo de contato abaixo da configuração de mão. É muito simples. Basta você perceber que geralmente nesses sinais, a configuração de mão é a mesma nas duas mãos. E em outros tipos, como nesse caso aqui. Nesse caso também, a gente vai escrever o grafêmo de contato aqui, ou a gente poderia escrever ele... ...nessa posição. Perceba aqui, nessas duas formas aqui, ele está o mais próximo possível da posição em que acontece o contato. Ok. Então vamos escrever agora um outro sinal. Então nesse sinal aqui, como a gente está escrevendo, o sinal seria isso aqui. Tocar na cabeça, por exemplo, né? Tocar na parte superior da cabeça. Apenas um contato. Escrevemos ele aqui. Ok. 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 Aqui, novamente, a gente tem então esse sinal aqui. Como a gente não explicou aqui qual configuração de mão que faz o movimento, subentende-se que pode ser as duas. Ou uma só. Tanto faz. Geralmente a mão passiva, que no caso é essa mão aqui, a mão pode estar parada. E essa aqui é a mão ativa. Isso vai funcionar da seguinte maneira. Um destre vai sinalizar sempre com a mão direita, sendo a mão ativa. E um canhoto sempre com a mão esquerda, com a mão ativa. Que seria assim. O contrário, né? No entanto, para essa regra aí também existem exceções. Porque aí, na verdade, você pode sinalizar tanto com a sua mão direita, quanto com a sua mão esquerda. O importante é que em determinados sinais existem mão ativa. E em determinados sinais existem... E sempre que existe a mão ativa, existe a mão passiva também. No caso desse tipo de sinal aqui, em que as duas configurações de mão são iguais, e são dois contatos, no geral o que acontece é que as duas mãos vão fazer movimento. Lembra que eu falei que esse grafema aqui faz parte da categoria de movimento. Mas espera aí. É contato ou movimento? Ele é movimento. Por quê? Sempre que você tem um contato de toque, subentende-se que está acontecendo um movimento. Então, ao escrever isso aqui, na verdade, o que foi oculto foi isso aqui, olha. Percebe? Dois movimentos. Assim como nesse caso aqui, olha o movimento. A mão está vindo de cima para baixo. Percebe? Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Nesse caso aqui, dessa forma. Então, sempre que você escreve o grafema de tocar, você está economizando no uso do grafema de seta de movimento. Olha o trabalho que eu teria para escrever quatro setas aqui, né? Duas aqui, uma aqui e outra aqui. Eu posso simplificar. Eu não preciso utilizar essas setas de movimento. Por quê? Porque sempre esse tipo de grafema, chamado tocar, subentende-se um movimento reto. Sempre um movimento reto. Pode ser no plano parede, como nesse caso, ou no plano chão, como nesse caso aqui. A gente vai ver mais sobre plano chão e plano parede em outras aulas mais à frente. Então, aqui a gente vai economizar. No entanto, observe que, nesse caso aqui e neste caso, em que acontece somente um contato, ou seja, a mão estava aqui, tem um contato aqui. Perceba que eu posso escrever a mão bem juntinha. Se eu consigo escrever ela bem juntinha, o que eu posso fazer? Eu posso e devo omitir esse grafema de contato, porque aqui eu já estou indicando que a mão está em contato. E porque acontece o contato somente uma vez. Então, sempre que forem dois contatos tocar, você não vai omitir. Ou seja, você vai manter o grafema. Mas se for apenas um contato tocar, você deve omiti-lo. Aqui, nesse caso, acontece a mesma coisa. A mão está fora do rosto. Ela está no entorno da cabeça. Nesse caso, em cima. Ela está tocando. Eu consigo escrever exatamente isso. Sem ficar dúvida nenhuma de que está tocando. Então, eu posso, então, omitir esse grafema. Isso não tem como fazer quando você escreve um sinal na frente do corpo. Por exemplo, o meu sinal. Perceba que, nesse caso, eu sou obrigado a escrever o grafema tocar, o asterisco. Por quê? Se eu omitir esse asterisco, como assim, o que eu estou escrevendo não é o meu sinal. O que eu estou escrevendo é isso aqui, olha. Percebe? Eu não posso omitir o grafema de asterisco, ou o grafema de tocar, nesse tipo de sinal, em que o contato é feito na frente do rosto, na face, em qualquer lugar da face. Ok? E também não posso omití-lo quando é feito na frente do tórax. Percebe? Ou na frente de qualquer outra parte do corpo. Eu não posso omití-lo. Eu não posso omití-lo. aqui o sinal de amicíssimo, ou seja, alguém que é muito amigo. Faça a mente um contato. Eu não posso omitir esse contato, porque se eu omitir ele, eu vou estar escrevendo isso aqui, na verdade. A mão não vai estar tocando no meu peito. Ok? Ah, tem mais um detalhe importante aqui, que eu não posso esquecer. Nesse tipo de sinal aqui, em que você vai escrever o grafema de tocar, ou qualquer outro grafema de contato, você sempre tem que escrever as mãos na posição de contato. Sempre. A mão tem contato assim, já escreve as mãos bem juntinhas. A mão tem contato aqui, já escreve a mão bem juntinha. Aqui, da mesma forma. Essa é a forma correta de você escrever. A forma incorreta, seria assim. Ok? Por quê? Porque observe que esse é um grafema de contato, que é com... tato. Contato quer dizer que tem... tato. E o que é tato é quando você sente alguma coisa. Não é isso? Como é contato se você está escrevendo separado? Primeira questão. Segunda questão é que sempre que tem algum contato, qualquer tipo de contato, sei lá, aconteceu isso aqui, é outro tipo de contato, não é tocar. Esse movimento. A mão estava aqui, e agora ela tem um contato. Eu sou obrigado a escrever essa forma final, por causa do contato que acontece. e também porque mudou de configuração de mão. Depois eu coloco, então, a forma inicial. A gente não vai esprender esses detalhes aqui, porque não é o objetivo dessa aula aqui, esse tipo de contato, que é bater. Mas aqui acontece da seguinte forma, as mãos estão em contato, assim como desse sinal aqui, olha. Observe que isso aqui está errado, e isso aqui também. E se eu fosse escrever assim, olha, também estaria errado. Por quê? Porque sempre que acontecer um contato, você deve escrever a posição do contato, como ele ocorre. Os grafemas de contato, como, por exemplo, tocar, eles não indicam o local onde acontece o contato. Eles indicam quem aconteceu o contato. Então aqui, a gente colocou as duas mãos juntas, e agora eu vou indicar que tipo de contato acontece. Tocar duas vezes. Aqui é a mesma forma. Aqui, já escrevi junto, omiti, porque ficou mais fácil. Eu vou sempre escrever de forma mais simples possível, como a gente faz no português, que é de cada vez, de forma mais simples. E aqui, como eu já expliquei anteriormente para você. Ok? Bom, eu sou o Marcos Barreto, sou o cofundador do Instituto Libra Escrito, que hoje o sinal é esse, autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você gostou dessa aula, ela contribuiu com seus aprendizados da Libras, ou 10 da Língua de Sinais. Clique curtir aqui abaixo, clique no gostei, deixe seu comentário abaixo, isso é muito importante. Coloque suas dúvidas, o que você aprendeu aqui, se você já sabia, não sabia, algum detalhe específico, que a gente vai então responder suas dúvidas e comentários aí. Nos próximos comentários, ou até mesmo vou gravar algum vídeo, alguma aula específica. Lembrando que, ao se inscrever no canal, você vai poder então participar de nossas aulas ao vivo e também, você sempre vai ser notificado aí pelo YouTube de novos vídeos, novos conteúdos que eu tenho postado aqui praticamente todos os dias. Lembre-se de clicar lá no sininho para que você possa receber todos esses conteúdos. Te vejo na nossa próxima aula. Tchau.